Olha, uma pesquisa realizada por iniciativa própria pelo Instituto Única apresenta alguns dados sobre a percepção da população de Aracaju neste momento de pandemia do novo coronavírus. A pesquisa foi realizada pelo telefone com moradores da capital, aqui da capital Sergipano, entre os dias 3 e 6 de abril. E ouviu 402 pessoas. A margem de erro dessa pesquisa é de 5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95,45%. Atenção, o que diz essa pesquisa? Entre vários assuntos, a pesquisa fala que as pessoas, a maioria dos aracajuanos está se informando com relação ao coronavírus e acredita mais na televisão. Quando perguntados por quais meios de comunicação eles se informam, o resultado da pesquisa ficou assim. 92,5% disseram que se informam através da televisão. 38,8% pelo WhatsApp, 27,9% por meio de sites, já 24,9% por outras redes sociais. O rádio foi citado por 22,9% dos entrevistados. O Facebook, por 20,9% e conversa com vizinhos e amigos, foi citado por 10% dos entrevistados. Essa questão foi estimulada e com resposta múltipla de até 7 respostas. Outro questionamento foi feito sobre qual o meio de comunicação que possui as informações mais confiáveis sobre o novo coronavírus. Essa questão foi estimulada e com resposta única. Os números foram esses. A televisão aparece no topo do ranking. Foi citada por 86,6% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os sites com 8,5%. Facebook teve 2,5%. Outras redes sociais, 1,5%. WhatsApp e rádio, 0,5% cada. E conversa com vizinhos e amigos, ficou com a porcentagem zerada nessa questão. O Instituto Única também quis saber qual a expectativa sobre o avanço do número de casos e mortes por Covid-19. O resultado ficou assim. 40,8% acredita que o número de casos vai aumentar. 31,8% que vai se estabilizar. E 27,4% que esse número vai reduzir. Outro ponto discutido na pesquisa quis saber a opinião da população sobre as medidas de enfrentamento adotadas para o combate no avanço da Covid-19. A pergunta foi, você concorda com as medidas adotadas para o fechamento do comércio e as recomendações de quarentena domiciliar? O resultado foi o seguinte. 55,7% concordam com as medidas. 17,9% discordam. 16,9% concordam totalmente. E 9,5% discordam totalmente das medidas. A pesquisa quis saber também sobre as perspectivas de emprego para o futuro. A pergunta foi, caso o isolamento persista por mais tempo, você tem medo de ser demitido? O resultado dessa questão ficou assim. 42,7% dos entrevistados disseram que não tinham medo. 37,1% que tinham medo. 16,9% responderam um pouco de medo. E 3,4% muito medo. A pesquisa única também perguntou a opinião do Aracajuano sobre as medidas de enfrentamento tomadas pela Prefeitura da capital. Olha só, 6% disseram que estão muitos insatisfeitos. 15,4% estão insatisfeitos. Já 66,2% estão satisfeitos. E 12,4% estão muito satisfeitos. Como dissemos, a pesquisa única foi feita entre os dias 3 a 6 de abril. Entrevistou 402 pessoas. A margem de erro é de 5 pontos percentuais. E o nível de confiança é de 95,45%.